Volta IP O pedro tá de volta íquich Fic benefits O pedro tá de volta íquich Fic benefits Na galera beleza Eu to toda uma equipe Hoje eu to com um vídeo de Overwatch Mais um vídeo de Overwatch Hoje eu to com a equipe Eu gostei muito de jogar ignorance meu visão é muito meu visão é muito meu visão é muito minha habilidade suprema está carregando meu visão 4 ele é o 4 3 1 vai ficar todo lado barreira acionada venham aqui se curar minha habilidade suprema está carregando ele é fora de ser campeão cuide quem é do que selected fights isso isso noude o meu visão está carrego verse o Meu visor tático está carregando Meu visor tático está carregando Minha habilidade suprema está carregando Música Acabado O que é isso? Sexta Merda Debaixo 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 Ais 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 Ele fica parado Debaix Caralho Debaixo Debaixo Sai Debaixo 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 Eu vou pegar o meu melhor campeão. Não acho que ele vai demorar para renderizar o campeão. Ah não. Geralmente ele demora para renderizar o campeão. Ele demora para renderizar para aparecer o campeão. Ele demora para renderizar o campeão. Ele demora para renderizar o campeão. Geralmente ele demora para ir para munic musste um campeão. Meu visual táctico está carregando. Tracer, help. Desculpa, por aparecerás. Ai, 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 ai. Falta 30 segundos. Meu deus, cara, que que é isso? Que dano, velho? Que dano, velho? Não, velho. Falta só 10 segundos. Hoje o tempo está acabando. Ataca! Derrota. Bom, galera. Esse foi o vídeo de Overwatch. Foi um vídeo rápido. Até. Vamos ver a jogada da partida. Do Hanzo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É um vídeo novo. Sem ser os irmãos da ficarem sabendo. Beleza. Esse vídeo foi um pouco rápido, mas... É a vida, né? Então... Falouuuu... Tchau, tchau. 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 Obrigado.